No cumprimento do Zlobeck, todos moravam em qualquer casa. Ai, ai. Vou acordar pra mais um dia. A boinha é gostosa. Ei, você pode me dar um açúcar, por favor? É claro que posso. Toma aqui. Tchau. Opa. Ei, pode fazer meu barulho aqui? Desculpa, eu tenho que fazer. Olá, deve estar com fome, né? Toma aqui uma semente de papagaio. Adeus. Volta, papagaiozinhos. Isso aí. Agora, vai. A hora de dormir. Oi. Beleza? Ah, oi. Agora não tem tempo. Vou tirar uma sonequinha. Boa noite. No meio da noite. Oi. Que tanto barulho é esse? Tá vendo que eu tô dormindo? Ah, papagaio. O que aconteceu com você? Não. Você virou folhas. Isso de árvores. Não, você tá muito esquisito. O meu outro papagaio virou um tesouro. Pelo amor de vocês. Mas o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Naquela pasta ali. Vamos ver aquele pacote, então. Naquela pasta aqui. Ah, isso é um pacotinho de texturas. O que que tá acontecendo? Aqui, pra ficar bom. O que que tá fazendo? Vou mudar minha casa. Ah, agora ele vai ver. Eu não vou dormir numa casa tão feia assim. Eu te pego, porque você mudou minha casa. Brincadeira, desculpa. Mas precisava. Não precisava nada. Zega. Não fosse isso. Eu só tava brincando com você. Então pra que você quis mudar minha casa? Não é isso. Eu assi esse pacote. Aí decidi brincar. Legal esse pacote. De textura. De blocos de energia de textura. Não, peraí. Vai brincar comigo? Tá bom. Vai, vai. Eu vou brincar com você. Passou por um pouco tempo. Só. Escolheu uma coisa. Ele quer o laranja, não é? Eu vou pegar o balde aqui. E depois pintar todo de laranja. A infecção do papagaio. E agora o que você quer? Rosso. Beleza. Vamos pintar do rosso. O papagaio ficou rosso. Que legal. Eu adoro o couro rosso. Menos o do outro rosso. Que era o chique, meu Deus. Vamos esquecer esse histórico de rosso pra lá. Ei. Guerra de bloco. Vem brincar também. Vamos brincar. Pega. Toma aqui. Vai. Ficou engraçado. Ficou engraçado. Caraca. Lá foi eu. Incrível. Vamos comemorar. Vamos pegar o arco flexa. Vai que foi muito divertido brincar com você. Mas agora está na hora de voltar pra casa. Ah, não. A casa dos nossos inimigos é diferente. Se eles perceberem que a gente que mudou tudo, eles vão matar e brigar com a gente. É verdade. Vamos ter que aproveitar e arrumar todas as bagunças que a gente fez. Depois a gente arrumou a bagunça do pacote de texturas. Então vou começar agora. Se não vai amanhecer. Vamos. Eu tenho que tomar muito cuidado. Ai, vou tirar isso aqui. Nossa, eu não sabia que tinha esse barulho. Sorte que ele ainda está dormindo. Agora, é só eu mudar. Deixa eu mudar. Toma cuidado aqui. E agora, continuando assim, dá pra fazer tudo de boa que eu faço. Ai, ai. Mas de... Ué? Eu não sabia que folhas grudavam. Estranho. Isso era lã. Que estranho. E por que está acontecendo tudo isso aqui? Agora eu vou colocar isso aqui. O que? O que? O que? O que? O que? Que barulho. Estou esculpindo barulho. Que estranho. Isso está esquisito. Vou comer biscoito. Ai. Era um foguete. Ai, ai. Ei, a minha cama fatiou. Que... Que... Ih. Estranho. É? Isso está muito estranho. Quem foi o engraçado que fez isso? Que coisa? Não é isso. Não é isso. Posso que irá vender um pouquinho na casa do Aurelo? Ei! Abre aqui! A gente quer entrar! Oh! Eles já descobriram. Tem que essa nova saída. Ir pra você. Já sei. Sai por aqui, ó. E vocês também, papagaios. O Laranze. Oh, Abrelo. Foi você que está amigos. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Que essas coisas estão se mudando. Não. É por causa disso. Quero saber como. Olha. A casa não se mudou. Como isso está... Isso é possível. Bom, galera. Vamos trabalhar. Isso está esquisito. Porque está tudo mudando. Está tudo mudando. Eu acho que é tudo sua culpa. Calma. Tudo está mudando. A gente nem sabe o porquê. Bom. Agora eu... Acabou a alergia. Alguém tem que apagar a conta de luz aqui. Agora vamos fazer isso. Olha. Oi! Cuidado! Escalar ainda, meu irmão. Cuidado! Os rossos novos. Sai daqui! Roda da pegadinha. Fozinha, galera! Socorro! Tem rossos novos. Não é conseguido! A poça dá ali. Boa! Vamos entrar. Vamos entrar. O que está acontecendo? Ficamos presos aqui. E agora? Não abri. Por quê? Vermelho, você me paga. Seu vagabundo! Seu safado, para que isso? Agora você vai morrer. O que você vai morrer? Que bom! Que bom! Ai, quem é bonito? Seu queimando! Não! O que? Com tudo? Vamos, galera! Vamos... Vamos pegá-los. Esse é o que merecia. Vermelho! Eu não era. Olha só o que você fez. Agora você vai atacar! Vamos caçar! Vamos caçar! Vamos pegar eles Agora Luta Toma 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 Volta aqui Oi monstros Cuidado eles podem nos atacar Fazer isso Alvo a gente Agora você vai ver Ah sabia Eu vou te pegar Vai eu tô conseguindo Vai pegar ele enquanto eu tiro esses acupefletas Toma 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 essa Não não vai fazer isso Foz 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 Toma Aqui ó Obrigado Vamos continuar Cadê os culpados pra aparecer Mas cadê Chegamos Viemos pedir desculpas Não nos perdoamos Mas não faça mais isso Ok Prometemos que nunca mais faremos isso Pra perdoar Espadas de comida Vamos comer